Oi, gente! Mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu estou na C-Chic. Vou fazer um provador de inverno pra vocês. Queria falar um pouquinho sobre peças de alfaiataria. Mostrar pra vocês essa alfaiataria de altíssima qualidade que tem aqui pra vocês. A C-Chic é fabricante, então ela faz umas peças super requintadas, peças forradas. É aquela alfaiataria top das galáxias que eu sempre falo pra vocês. Vou começar a mostrar esse conjunto. Olha que lindo! Uma saia mais midi, com recorte mais reto. Esse tecido, gente, simplesmente maravilhoso, invernal, pra vocês arrasarem nessa estação. Olha atrás como ficou chico. E assim, é um conjunto que você pode usar junto com os botões mais na lateral. Mas você também pode usar separado. Você pode usar essa saia com inúmeros outros tons. Você pode usar com marrom, com caramelo, com branco, com preto. Você pode fazer composição com sobretudo. E esse casaco, você também pode usar com uma saia que você já tem. Então eles são multiplicadores de looks dentro do seu armário. Tá simplesmente maravilhosa a coleção. A C-Chic tem loja aqui no Brás, né? Na Silva Pérez, número 38. Tem também no Paraná, no Paraná Moda Parque. Uma loja de atacado lá também pra vocês. E você consegue comprar através do WhatsApp também. Você consegue mandar os seus pedidos e as meninas estão prontas a te atender. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link pro WhatsApp. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados com o inverno da C-Chic. Vamos falar agora de saia. Gente, olha esse look que incrível. Essa saia, ela é carro-chefe aqui. Sabe aquela peça que você tem pra vida? Essa daqui com bolso, comprimento mais midi. E esse tecido que eu amo, ele tem um caimento impecável. O cos, gente, é anatômico, então fica certinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como a saia fica maravilhosa no corpo. Preta, que você consegue fazer várias combinações. E essa blusa com um tecido em toca de seda. Uma estampa trazendo um pouquinho de tons mais outonais. Tem um babado, ó. Deixa eu mostrar mais pertinho. Um frufruzinho bem na gola. Tá vendo que gracinha? Botões e manga mais longa. Aquela, aquele look que você consegue usar numa meia estação. Porque a blusa é bem levinha, bem fininha. E você consegue multiplicar aí também, trocando as peças com o que você já tem no seu armário. Mantive a mesma saia. Coloquei uma camisa preta de manga longa maravilhosa também. E aí, esse blazer, gente. Olha essa peça em alfaiataria. Olha que lindo. Um pé de pulo, um xadrezinho bem delicado. Misturando o mini e o maxi junto. Maxi não, né? Um mediano junto. Ele tem detalhes. E olha que incrível que ficou esse look. Bem invernal, bem quentinho. Pra vocês arrasarem aí nessa estação que deixa a gente super elegante, né? E o que é esse vestido, gente? Olha que delicadeza. Olha essa peça aqui maravilhosa. Um longo, nesse novo formato. Na verdade, ele é um Mars Mid, né, gente? Forrado. Um tecido super leve, super elegante. Botões forradinhos, olha que graça. Os punhos todos no lastex, trazendo aí essa feminilidade, essa delicadeza pra esse look. E a estampa exclusiva, gente. E vamos combinar? Que estampa maravilhosa, né? Tô apaixonada. Aquele vestido pra você arrasar em qualquer ocasião, gente. Um vestido executivo que você que trabalha em banco. Ou um vestido pra ir num culto, pra ir num aniversário, pra ir numa festa de casamento também. Sabe aquela peça versátil que só mudou o acessório e você muda toda a produção e toda a proposta que você tem para usá-lo? Olha que linda, gente. Faixa aqui do próprio tecido, marcando bem a cintura. Bolso. Ele tem uma prega que eu falo que essa prega, ela é tudo de bom, porque ela dá uma disfarçadinha na barriga, né? Pra quem tem, tipo eu. O decote mais quadradinho. Manga sequinha. E aquele tecido bem encorpado, alfaiataria. Olha que lindo que ficou no corpo, gente. Esse tom de vermelho também tá maravilhoso. Que lindo esse look, já quero pra chamar de meu, gente. Saia. Essa saia que é marrom. Ela tem vivo, olha que gracinha, no bolso e também no recorte. Olha que lindo. Assisti que arrasa demais na alfaiataria, né? Essa blusa é viscolhinho, super encorpada, que é manga longa. Você pode usar com ou sem blazer. Pérolas fazendo acabamento. E esse blazer é uma lazinha. Olha que lindo. Eu já estou aqui apaixonada. Deixa eu só perguntar pra Lili. Lili, os tamanhos até 50, 48, mais ou menos, né amiga? É, esse daí até o 50. Ó, gente. Até o 50. Algumas das peças que eu mostrei aqui no YouTube vão. Se não tem um 48 aí, mas tem muita coisa linda e vocês eu tenho certeza que vão amar. Você que quer varejo, é só clicar no link também, porque eles vão te direcionar pra onde tem um varejo mais próximo. Ok, Brasil? Demais, né? Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu fazer esse provador. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.